Fiel Fieles com Jesus Quando clamamos teu santo nome Em oração O Senhor logo nos vê E nos atende Quando entrares em teu quarto Dobrar o teu joelho Falar as rosas Com mim Foi assim Que um cego bate-me Quando ele clamou Em alta fé Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Não me deixe aqui assim Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Não me deixe aqui sozinho Tem misericórdia de mim Jesus parou Se comoveu Perguntou Alguém me chamou Me responderam Foi meu amor Chamar do bote de meu Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Não me deixe aqui sozinho Eu preciso ver Eu preciso ver Jesus parou Se comoveu Perguntou Alguém me chamou Me responderam Foi meu amor Chamar do bote de mim Chamar do bote de meu Jesus, me perguntou O que quer que eu te faça Ele respondeu Quero ver a sua face Só quero ver Só quero ver Jesus, eu quero ver a sua face Só quero ver Jesus, eu quero ver Eu quero ver a sua face Jesus, eu quero ver a sua face